Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Nós entramos no ar, depois do radar, e vamos até às sete horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Vocês podem esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, mandar todas as perguntas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu me referi agora, para que a gente possa dar chance é que os profissionais que nos prestigiam no programa possam também esclarecer as dúvidas de vocês. E as perguntas podem ser enviadas através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp que é 984516352, ou então, tem gente que prefere, pode usar o nosso Facebook e entrar na página do Consumidor em Pauta. Todos esses canais aí estão abertos para que vocês façam as suas perguntas, enviem os seus questionamentos. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, machado filho, boa noite a todos, tudo bem. Tudo bem. Tudo tranquilo. Doutor Creuza, hoje, escolheu uma gravata rosa para combinar com a camisa. É, isso é influência da esposa, né? Doutor Creuza, capricho. E também aproveitar para agradecer o Bonato, que a gente fez uma permuta hoje, né? Ele estará aqui na próxima oportunidade. Entendo em vista que a gente tem que ter um compromisso amanhã e quarta-feira em Brasília. E mandar um abraço especial lá para o Irno e Dona Elza, lá de Canoas, que são assíduos espectadores. E o presidente da Cicrede, o doutor Ronaldo, aqui da Cicrede Metropolitana, que também é um grande defensor dos consumidores. Que bom, então. Então, um grande abraço para o pessoal todo. Eu, sendo amigo doutor Santini, por vir direto, é meu amigo também. Com certeza. E mereço todas as homenagens que a gente possa apresentar nesse programa. Doutora Creuza, parece que não anda muito bem comigo. Ela me telefonou lá para casa, me chegando. Eu mandei um recado aqui para o doutor Santini. O que eu vou fazer? A telespectadora pediu, eu atendi. Está certo. Não vai dizer nada. Foi uma brincadeira. E só os amigos se permitem. Está bem? Doutor Santini, o Feliciano mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que fez uma reserva de um pacote de viagem com a esposa dele pela Europa. Pagamos, com sinal, um valor no cartão de crédito. Acontece que a agência foi descredenciada pela Embratur, já que está em falência. E ele quer saber se eles estão correndo o risco de perder o que investiram, doutor Santini. Feliciano de Porto Alegre. Não, o Feliciano fez corretamente. Agora, a gente tem que ter um cuidado. Aliás, são questionamentos recorrentes de agências. Ou dão o golpe, ou estão em um processo já de falência. E aí oferecem um risco pelo serviço que a gente está contratando. Então, o Feliciano já fez. Claro que ele tem o direito de receber de volta, mas a possibilidade é muito remota. Imediatamente, comunica ao administrador do cartão de crédito. Ele deve ter essa informação oficial de um processo que ela foi descredenciada, como tal, não representa mais esse segmento. E aí cancela as demais prestações. Ele deu só uma entrada. E aí, na escala de credor, entram aquelas prioridades. Primeiro os colaboradores, funcionários, depois tributos e assim por diante. Então, tem um risco muito grande de não receber, porque ela está em falência. Não tem saúde financeira para saldar todos os seus débitos. Mas, de qualquer forma, registra, esse é o mais importante, a administradora. E cancela os demais pagamentos. Nem que tenha que fazer uma denúncia, né? E aí a administradora faça isso formal ou fica o número do protocolo com nome, dia e hora com quem falou junto à administradora. É. Eu estava comentando esse dia com um amigo aqui no programa, ou fora do programa, não lembro bem. Não há um só setor em que não existe alguma falcatura. Isso é, lamentavelmente... O Brasil está numa fase que, lamentavelmente, está acontecendo isso. É, a maioria são honestos. Eu digo o seguinte, agora, a cultura da relação de consumo no Brasil, nós somos considerados consumidores de segunda ou terceira categoria. Qualquer fornecedor em outro país, ele vai respeitar as regras. Nós temos regras de primeiro mundo, mas não respeito. Nós temos regras de primeiro mundo e consumidores de quarto mundo. É, exatamente. Esse é o grande problema. A dona Neuza mora em Gravataí. Ela diz o seguinte, fizemos uma compra de 4 mil reais no cartão e não conseguimos pagar. A dívida começou a aumentar e eu entrei em contato com o banco para fazer um acordo. Eles propuseram pagar 15 mil. Depois passaram para 12 mil e para 8 mil à vista. Valores que não temos condições de pagar. Fiz uma contraproposta de pagar 4 mil e 500 em 10 vezes e eles não aceitaram. E agora a dona Neuza quer saber o que ela pode fazer, doutor Santinho. Bom, dona Neuza, cartão de crédito não é aqui questão de achar culpado. Só é bom quando a gente tem condições de pagar a fatura integral. Ou quando a compra permite pagar em 3, 4, até 10 vezes pelo valor nominal, inicial. Deixou estabelecer juros e taxa, ele é juros sobre juros. E aí chega até 400% ao ano. Que é um absurdo quando a nossa taxa selic está em torno de 6,5. Então, dona Neuza, só tem aí embutido cobrança abusiva de juros e taxa. Então, dona Neuza, a única forma da senhora encontrar uma mediação e uma solução é poder judiciário. Diz que a senhora não tem capacidade, demonstrou uma boa vontade em formular uma proposta factível de ser paga e honrada. Eles não aceitaram. Denuncia que há, e isso a senhora não tem medo de errar, porque pode denunciar que em cima dessa cobrança, do valor inicial até o valor atualizado por parte da administradora, tem taxas e juros abusivos. Só tem uma saída, poder judiciário. Pode ir no juizado especial, está abaixo de 20 salários mínimo, em tese não precisa de advogado. Não tem custo essa ação judicial. É feito por um juiz designado, não é tolgado, mas no segundo momento o juiz titular entra e aí vai julgar a procedência e a cobrança abusiva e vai compor uma situação que ela possa honrar e pagar. Não tem outra forma. Agora uma pessoa que faz uma compra de 4 mil reais no cartão, daqui a pouco o banco quer cobrar 15 mil dessas pessoas. Olha, nós estamos facilitando para a senhora, é só 15 mil. É, só 15 mil. E não tem 4. Não, e se ela não tem condições, vai oferecer uma proposta de 8 mil a vista, ela não tem essa condição. Se ela tivesse 8 mil a vista, ela teria para o cartão. Vai ao poder judiciário que ela vai ser bem atendida. É brincadeira, mas o senhor Wilson mora na cidade de Cachoeirinha. Ao consultar meu extrato bancário, verifiquei a existência de uma retirada num terminal de atendimento automático no valor de 500 reais. Acontece que nunca fiz tal retirada e eu sou o único que usa esse cartão. O banco alega que sou o responsável e ele quer saber, doutor Santini, se isso é verdade. O Wilson aí de Cachoeirinha, em tese sim, a gente é responsável pelo cartão, pela guarda, etc. Mas o banco cobre por esse serviço da nossa conta bancária. A gente hoje paga, antigamente não se pagava, hoje se paga e se paga bem. Então, eles têm obrigação de cuidar da nossa conta, inclusive com um sistema de segurança. Então, se alguém clonou, etc, etc. Agora, se alguém da família ou alguém copiou a senha da família ou um terceiro que teve acesso à senha do cartão de crédito de saque do Wilson, bom, aí se ficar aprovado, o Wilson é responsável. Agora, foi um saque que ele nunca repassou esse cartão para ninguém, nem familiares. O banco tem que provar. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor é inteligente. O ônus da prova é do fornecedor e não do consumidor. Então, faz um, por escrito, um gerente, diz para ele que quer o retorno desses 500 que foi saque irregular, o banco é responsável e informa, se ele não der uma solução em cinco dias, denuncia esse banco no Banco Central, que é o 0800 97 2345. Já faz um registro, já leva que está denunciando o banco e aí a relação com o cliente já começa a mudar. E aí, se não tiver sucesso nessa primeira alternativa, denuncia o banco numa ação judicial, não tem. Inclusive, solicita dano moral. Vamos repetir o telefone do Banco Central. É 0800, Banco Central, 0800 979 2345. 979 2345 0800, é o Banco Central. O Gabriel mora na cidade de Nova Prata. Ele comprou uma sala de jantar em 12 prestações. Pagou três prestações e agora recebeu um dinheiro extra, que permite quitar os valores devidos. E sirve na loja propondo o pagamento antecipado das nove prestações restantes. Mas o valor do desconto é extremamente baixo. Posso saber quanto tem direito de desconto normalmente para antecipar as prestações? Há algum índice a isso? Não, isso é fácil, Gabriel. Provavelmente ele não diz, mas está embutido na pergunta, que ele financiou em 12 prestações. Porque ele foi, pagou a primeira, recebeu um dinheiro, pô, ele está levando o saldo, que são nove prestações, pagar à vista. Isso é uma grande vantagem para ele, tem que ser para ele, não só para o fornecedor. Obrigado, obrigado o fornecedor deduzir nessas nove prestações, proporcionalmente, que é nove dozeavos, o mesmo valor do juro e o mesmo valor da taxa de administração, que o caso tenha também embutido. Então, se ele recebeu muito pouco, diz para o dono dessa loja, aí em Nova Prata, Gabriel, que você vai questionar esse desconto, paga. Se ele não quiser compor, paga. E depois tu questiona, porque ele é obrigado a fazer a dedução, ou seja, diminuir nove meses que estariam embutido taxas e juros. Isso aí ele tem que devolver integralmente. Sim, quando a pessoa vende em 12 vezes, já coloca ali juros, taxas, e na hora de devolver, e é bom para os dois lados. E aí a gente, aqui o professor Bonato sempre diz, tem fornecedores que odeiam o consumidor, não gostam do consumidor. É, mas o Gabriel tem todo o direito, ele questiona isso, e aí diz para ele, o senhor não quer, eu vou lhe pagar igual, porque eu quero quitar, me dá um recibo, me dá um recibo. E com isso aí ele denuncia lá no fórum de Nova Prata, no Juizado Especial, para recalcular a devolução das taxas e juros que o fornecedor não cumpriu. O senhor Romeu mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um celular faz dois meses, e agora ficou desempregado, o que não é nenhuma novidade, tem 13 milhões de desempregados no Brasil, no mínimo. Ele ficou desempregado e não tem como pagar as prestações, ele quer saber, doutor Santini, se ele pode devolver o aparelho. Bom, o senhor Romeu aqui de Porto Alegre, em tese não, o aparelho não tem defeito, não tem vício, mas ele tem uma situação atípica, né, que qualquer um que está no mercado de trabalho tem esse risco, de perder o emprego, consequentemente diminuir a sua capacidade de pagamento. Eu, a única recomendação, o fornecedor não é obrigado a receber. Então, o Romeu tem dois caminhos, falar com o dono da loja, explicar a situação, provavelmente o Romeu perde essas duas prestações, e ele pega um aparelho relativamente, que deve estar quase novo, ou semi-novo, e vai revender, é uma hipótese. A outra é ver dentro dos familiares e amigos, ver se ele repassa. E a pessoa assume as prestações. Agora, em tese, Romeu, não tem obrigação por parte do fornecedor. O senhor Alberto mora na cidade de Caçapava do Sul. Eu quero mandar um abraço para o doutor Gilmar, que mora lá em Caçapava do Sul. Meu sobrinho. Grande Caçapava. Caçapava do Sul. Financei um veículo em 60 meses. Paguei taxas de cadastramento, tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro. Paguei três prestações, olha aqui novamente, e que tem o restante. Posso receber o valor das taxas pagas de volta? A mesma pergunta para o... Eu acho que era o Gabriel, né? Era o Gabriel. Claro, na mesma proporção, quer dizer, se o senhor antecipou aí quase a totalidade das prestações, essas prestações foram embutidas, juros e taxas. Então, tem que fazer um abatimento proporcional ao número de meses e o percentual desses juros e taxas. Mesmo a recomendação do Gabriel lá de Nova Prata. Eles não querendo, não querendo, o senhor vá no Juizado Especial, que é no fórum, aí em Caçapava do Sul, denuncia esse fornecedor e o juiz vai recalcular isso aí e mandar devolver. Não tem. Eu ainda investiria numa conversa com o dono da loja e deixaria bem claro, olho a olho, o senhor não quer compor, não quer me devolver honestamente, irregularmente, eu vou denunciar isso no Poder Judiciário. Pode ser que ele compõe, caso contrário, tenha que fazer. O senhor Alberto está antecipando 57 prestações. É? De 60, né? Quase há cinco anos. É? Quase há cinco anos de... E é interessante, porque o fornecedor receber isso à vista é uma grande vantagem. Até porque ele negocia com o banco e paga menos para o banco do que tinha que pagar. O senhor Henrique mora aqui em Porto Alegre. Ao tentar fazer um empréstimo, a empresa, e entre parênteses financeira, no e-mail que ele nos mandou, pediu que eu depositasse um certo valor que seria para pagamento de encargos na conta dela. Depositar na conta da empresa um certo valor que seria para pagamento de encargos. Dois dias depois, fui informado que tinham liberado um valor maior do que o que eu solicitei. O que não aceitei. Disseram que para cancelar o pedido, teria que esperar de 15 a 30 dias e que ainda teria que pagar pelo cancelamento. Ele quer saber se isso é correto, Dr. Santini. Henrique, aqui de Porto Alegre, está estranho, mas está bem colocada a sua pergunta. Está estranho porque uma financeira não tem que pedir para antecipar um depósito para pagar encargos. O encargo é a responsabilidade do fornecedor. Claro, isso está embutido ali no... E outra, e quem mudou a regra do combinado foi a financeira. Ele estava solicitando um empréstimo dentro de um valor. O que é espertamente para eles ganharem mais, aumentar o valor. Aí, o que o Henrique fez? Não, para, não foi isso que nós combinamos. Não vou querer. Então, quem quebrou esse contrato, essa relação de confiança, foi a financeira. Eu faria a mesma coisa que eu antecipei lá. Denuncia no Banco Central essa financeira, porque ela deve estar multiplicando esse procedimento que não se recomenda para outros consumidores, e solicita a devolução imediata. Imediata. Inclusive, se ele não fizer isto, e o Banco Central não foi em cima da financeira, ele entra com uma ação por dano moral, inclusive contra a financeira, no Juizado Especial em Porto Alegre. Vamos repetir o telefone do Banco Central? Vamos, é 0800-979-2345. 0800-979-2345. Eles acendem assim maravilhosamente. Pode colocar, e outra, pode dizer, inclusive, tanto para esse consumidor quanto o outro, que ele recebeu essa recomendação do programa Consumidor em Pauta. É verdade. Que aqui a gente raramente pode errar, mas essas recomendações são pontuais e imprescindíveis. Eu vou lhe dizer uma outra coisa, senhor Henrique. O senhor chega lá no Banco Central e diz, olha, quem mandou fazer isso foi o doutor Santini, do Fórum de Defesa do Consumidor. O senhor pode ter certeza absoluta que as coisas vão mudar como da noite para o dia. Porque quem faz errado, fica com medo. Quem faz certo, faz certo e está tranquilo. Não sei, no 0800 a gente não é muito conhecido, mas no pessoal local aqui, o Banco Central atende muito bem. Claro, quando chegar no Banco Central lá, pode dizer sem problema nenhum que o doutor Santini é uma pessoa amplamente conhecida nesta área de defesa do consumidor e eu tenho certeza absoluta que vai fazer com que as coisas se esclareçam da melhor maneira possível. Tá bom, Henrique? A dona Elisângela mora na cidade de Canoas. Ela disse que ao retirar o benefício que recebe do INSS via banco, verifiquei que estava descontado o valor da prestação de um empréstimo consignado que não solicitei. Falei com o gerente e fui informada que o assunto teria que ser resolvido com a financeira. Fui até a loja e me informaram que estava tudo correto. Só não me mostraram o contrato assinado por mim. O banco disse que não pode fazer nada. E a dona Elisângela quer saber o que fazer. É muito fácil a gente transmitir ou repassar a nossa responsabilidade. O banco tem obrigação com a Elisângela aí de Canoas de mostrar quem autorizou. Claro. Claro que tem. E inclusive porque... Aliás, esse é um golpe que existe aí na praça. Então, Elisângela, volta lá, faz a solicitação. Faz a solicitação, o seu gerente aí em Canoas, não interessa a instituição financeira, diz para ele apresentar quem autorizou o desconto e se o gerente autorizou sem o consentimento da consumidora, denuncia esse gerente, essa instituição, o Banco Central. Porque isso é crime. Alguém entrar na minha conta e fazer um desconto. E ela não tem que tratar isso com a financeira. Agora, por outra vez e por uma segurança, Elisângela faz junto ao INSS o mesmo procedimento. Porque a gente tem visto aí, não são todos, mas o INSS muitas vezes ou a categoria de servidores de aposentado ou de servidores públicos aposentados, vende o cadastro e eles começam a fazer esse tipo de golpe. Então, Elisângela, volta o gerente, faz por escrito para ele fornecer. Não forneceu Banco Central neles. Não deu poder judiciário. E o INSS tem que responder a mesma coisa. Ela não teria que nem se deslocar. Ela fez uma gentileza de ir até a financeira. E a financeira, mesmo dizendo que está tudo ok e não mostra... Não mostra o contrato. Denuncia junto. Olha, onde é que se viu uma financeira, se não só um pouquinho, está aqui o contrato. Está tudo certo. Se não é aqui, está aqui, está tudo certo. Sim, mas eu quero saber, eu quero... Que deu o contrato, não o contrato, não pode demonstrar. Mas é obrigação, é a primeira coisa. É brincadeira. Vamos rapidamente, doutor Santino, o Devaneiro mora na cidade de Triunfo. Ele disse que fez um contato com um empreiteiro para reformar a minha casa. Passados dois meses, prazo estipulado para a entrega do serviço, ele me pediu mais uma semana. Mas já se passaram dez dias e ele não conclui o serviço. Paguei a entrada. O contrato prevê o pagamento de uma multa, caso a obra não seja entregue no tempo previsto. Posso reclamar na justiça? Sim, Devaneiro. Olha, o Devaneiro dá um bom exemplo. Serviço, qualquer contratação de serviço, faça um contrato. É verdade. Estabelece as regras para um lado e para o outro. Em obra, nunca se paga integral antecipadamente. Foi o que Devaneiro fez lá em Triunfo. Ele pode, sim, houve desrespeito de uma cláusula contratual. Em tese, a multa deve representar para os dois lados, para quem não pagar e para quem não entregar a obra. E não pode ser cláusula abusiva. Ele executa o contrato no Juizado Especial lá de Triunfo. Vai até o fórum, chama o cara, de repente ele pode ter passado por alguns problemas, estabelece um novo prazo e já diz, não cumpriu, estou denunciando o contrato. E executa. Agora, que engraçado isso, né? As pessoas se comprometem a fazer as coisas. É aquela história, não estou dizendo, quer pegar tudo que é serviço ao mesmo tempo e acaba não podendo completar nenhum. E o cara queima a imagem dele como prestador de serviço, ainda mais na cidade, uma cidade pequena. Apesar de ser pequena, é poderosa, Triunfo. Eu conheço muito bem. Mas a gente tem que preservar, cada um de nós carregamos uma marca, que é o nosso nome, é a nossa profissão e etc. Isto vale ouro hoje. Quem é sério, é uma obrigação ser sério, isso aí abre caminhos e negócios. Doutor Santino, tive um prazer muito grande conversar com o senhor mais uma vez aqui e dizer que acho que os nossos telespectadores ficaram muito bem esclarecidos como sempre. Espero que sim, né? Tenho certeza absoluta disso. Muito obrigado. Um bom descanso para o senhor, se tu vai dar uma descansada um pouco, né? Não, semana que vem estou fora, mas essa semana estarei amanhã e quarta em Brasília resolvendo alguns assuntos da agência reguladora. Tá bom, então. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. e amanhã eu volto às seis e meia para tratar aqui de direito do trabalho. Comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e um convidado dele, cujo nome eu não lembro agora aqui. O que eu vou fazer? É belíssimo e assim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri